Você sabe quando você tem que lançar a cruz depois do corredor lateral? Eu sou a Flávia do Brasil Eu sou a Sofia da Rússia e vamos mostrar a diferença entre lançar e cruz Bem-vindos ao nosso novo projeto na China Nós somos ZOOC X Do corredor, quando o líder dá um sinal com o corpo e levanta sua mão e, para abrir, vai ser um lançar Vamos ver como se parece com o parney Corredor Nós estamos no corredor que tem a conexão E agora eu mudarei meu corpo e levanto minhas mãos meu parney lançar Agora voltamos Se o líder muda a direção do seu corpo Então, o líder muda vai ser a cruz Vamos ver como se parece com o nosso parney Corredor Corredor Se eu não quero o meu parney lançar Eu não levanto minhas mãos E eu não lançar Eu só mudo a direção E agora eu turno Eu posso fazer Eu posso fazer com esse lado Veja essa visão Mudar a direção E turno Corredor Nós sabemos que muitos de vocês apenas aprendem lateral Se você não conhece a diferença entre corredor e lateral Por favor, veja Veja o nosso próximo vídeo Se sua professora Diga a direção Diga a direção Se você não está aprendendo Cazook X